O rapaz aí que perdeu a chave dessa moto aqui, NPJ6728. A chave deve estar aqui na ponta do palco, viu? É uma surpresa de Burma, é isso? É um nome estrangeiro, você fala Burma. Tá aí, a chave deve estar aqui, viu? Ele é a ponta do palco. Pode deixar por aqui que daqui a pouco ele apareça, hein? Você não vai levar pra cá. Parceiro, vamos dar um cagotão pra esse povo dançar. Tira a minha boca aí, não. Tira a minha boca aí, não. Quem tem mulher que não mora, quem tem um empacador? Tira a minha boca aí, não. Tira a minha boca aí, não. É a rosa, a chave, o lixão, tá aqui, jeito ouro. Eu tiro a bosta do caço, uma lavoura melhora E o rimacadoto, eu corto ele e a esfora E a mulher escura feia, eu passo o rosto e vou embora E a flor de bala, eu falo, eu não faço a questão É melhor ele no sentido de uma visão E a flor de bala, eu falo, eu não faço a questão A flor de bala, eu falo, eu não faço a questão É melhor ele no sentido de uma visão E o rimacadoto, eu falo, eu não faço a questão É melhor ele no sentido de uma visão 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 Essa moda que eu vou tocar, que agora é só pra loirinha, tá? É coisa mais assim Pois passa a banheirinha, passa De baixa na beija, não Pois passa a banheirinha, passa De baixa na beija, não Quando passa é um suspiro Quando o filha me chama E na filha me chama Eu fui na feira com o campeão Eu comprei a dor, eu comprei o peixe E o que? Eu comprei a cúpula, comprei canela E o tipo mais quieta, só que a terra Olha a varinha da fé Quando vou colocar o vestido e a mulher Do modelo é sorrindo o chão Na parte da fé Quando eu tenho a parte de trás É assim também De baixa na beija, não sei, parceiro Oh, ele não acho nada Mas eu tô que cinto neste momento em meu coração Oh, oi, que saudade dela Que meu Deus vai começar a beija, só que ganha Oh, ele não acha nada Eu tô que cinto neste momento em meu coração Oh, oi, que saudade dela Eu comprei o peixe Outra vez minha sopa de gana Nessa corrigora, eu acho que eu não fiquei sozinho Traz o meu mar, sentindo o bem pra me deixar Qualquer dia é esse peito de fogo e só eu morro Onde eu não vou dar de novo, eu não vou dar de novo De boa parte Oh, 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 eu vi uma curada Tô saindo o destino e a chuva entre o meu coração Oh, 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 o Cherry está atrás dela Eu não v gejo mais boca da fe idea, só um cingão Eu nuncaGu e tu vai novas, a fe idea, só um cingão Eu nuncagu. эду like boa da fe idea Tô dormindo too Tô hacked unquote Não está bonita e também se metas atrás Fazer uma força pra ter essa escase Cadeira, não está bonita e também se metas atrás E quem é? E vive neste mundo sem quem ele se quer E quem é? 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 A primeira vez foi mais um é doce A primeira vez, cara porra desatou Eu fui pra lá correr e do prazer que ela pegou A primeira vez, cara porra desatou Eu vou te dar uma correla e me muda de ver mais pelo teu amor É do... o... 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 Uma moça da batista de meu coração É do... o... 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 Uma moça da batista de meu coração Agora a segunda vez, vai lá na grada A segunda vez era a burra de rapor Eu vi pra ela correr de sol pra ver o que ela fugiu A segunda vez era a burra de rapor Eu vi pra ela correr de sol pra ver o que ela fugiu Ele morreu, ele morreu O pai tá tudo dentro do coração do meu arco de amor Ele morreu, ele morreu O pai tá tudo dentro do meu coração do meu arco de amor Essa música apareceu, acho que todos conhecem Essa música que a gente canta aqui toda vez E o pessoal chora, né? É uma música rosa, né? Como a gente atua as alugas em do ano de nem eclésica Então a gente vai tocar essa música porque foi pedido, né? Então a gente bata Ele é mais alguém civilization Ele é mais alguém que é filho Beter aí de levantar Beter aí de levantar Beter aí de levantar Fim, fim, fim! O que é isso? 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 O que é isso?